Música Estava tudo desmantelado Deus é quem sobe e dá muita saúde, sucesso e felicidade a todos Música Eu sei que muito obrigado por ter realizado a máquina de fazer o lugar de fazer Muito obrigado Música Obrigado prefeito Vinícius por ter feito nossa estrada da comunidade do PET Está de parabéns e muito obrigado por tudo que está fazendo pela nossa comunidade Música Música Música